Eduardo Impediu o ataque adversário A metida de bola pra frente E jogou GOOOOOOOL Bola na rede Faltou a tensão ali atrás O peitor no finalzinho do jogo Nem com a defesa toda organizada Ele foi parado e conseguiu tocar no gol Ele é um problema pra qualquer defesa E uma solução pra todo o time Principalmente se for o seu Conseguiu achar um buraco pra fazer um bela Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Está aberto o placar. O Ederson é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Com ele em campo, não tem placar em branco. Com ele em campo, não tem placar em branco. Com ele em campo, não tem placar em branco. Não está tendo vida fácil aqui hoje. Finalmente colaram nele. Não sei se foi bola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol, eles ficaram espertos com ele. Passe para frente. Olha o lançamento. Essa bola é boa. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Vem o passe. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Rasa. Meteu um bico nela. Lá para frente. Lucas Paquetá. Recebeu o passe. Estamos nos cinco minutos finais. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. A bola desviou o Muzagueiro e foi para esse canteio. Maiter, gente nova, entrando em campo. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. A metida de bola pela direita. Lucas Paquetá. Tempo esgotado. O apito final está chegando. A metida de bola. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Emendou. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Era jogo para 0 a 0. Até melhor a atuação de um jogo. E a melhor é jogo. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco e também a quem nos acompanhou. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. ahhh. O que é isso? O que é isso? Agradeço. 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 Obrigado.